E aí galera, bom dia, 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 galera, sabadão, tempo, tempo bem ruim, tempo bem ruim galera, né, bem ruim mesmo, mas não tem jeito, é, semana inteira tá assim, desde as duas semanas tá assim, é, previsão aí praticamente no mês inteiro de chuva, e o único jeito é limpar água na chuva, não tem jeito, mas, vamos ver se saem os peixes hoje, sabadão, segunda pescaria do ano, vamos ver se a gente hoje consegue pegar uns peixinhos, né, provavelmente o áudio deve tá um pouquinho ruim galera, porque o, a câmera tá dentro da, da casezinha, né, pra poder tá dando, dando pra filmar pescaria, só assim, mas, tomara que o áudio fique bacana, dê pra escutar, beleza galera, fiquem ligados aí, vamos ver se hoje, hoje promete ser mais um dia bom, aí saem uns peixinhos aí, num tamanho razoável, pra gente poder fazer a medição, e é isso galera, fique ligado, não vamos esquecer de dar aquele like, de seguir, né, vamos seguir aí, ajudar o canal a crescer também, tô com um parceiro aqui atrás, o Vicente, tem um caiaqueiro lá do outro lado, que eu não sei, daqui a pouco vai tá entrando mais dois parceiros aqui também, o Ari e o filho dele, então vamos, vamos, vamos pescar, vamos pescar, esse aí galera, vamos pescar. ogo, whatever, tá nóis, vamos pescar vamos pescar, vamos pescar vamos pescar Vamos lá. Olha galera, o lambari. Sacanagem, né? Lambari vir na artificial. Sacanagem mesmo. Vamos lá.